Olá, amigos da história, estou de volta. Nas décadas de 40 e 50, o cinema era grande diversão dos brasileiros. Existiam milhares de salas de cinema pelo país. Nesta época, os filmes conhecidos como chanchadas dominavam o cenário brasileiro. Os Careto e o Grande Otelo eram os astros das chanchadas. No entanto, muitas atrizes se consagraram neste gênero. Uma delas foi Eliana Macedo. Eliana se tornou uma musa, a primeira grande estrela que o cinema nacional já teve. Com seu rosto quadrado, muito fotogênica, ela encantou o público com seu olhar meigo. Estrela das chanchadas da Atlântida fez cerca de 26 filmes. Contracenou com artistas que marcaram a época, tais como Oscarito, Anselmo Duarte, Trio Iriquitã, José Legói, Grande Otelo e muitos outros. Também cantou, gravou e interpretou seus filmes, formando dupla com Adelaide Quioso. Cantando músicas como Pedalando, Bate o Bombo, Sinfônico, Encosta Sua Cabecinha, Vem Cá Sabiá, dentre tantas outras. Infelizmente, com o fim das chanchadas e a chegada do cinema novo, Eliana foi obrigada a encerrar sua carreira com apenas 37 anos. E em poucos anos, ela seria esquecida. Este é o vídeo de hoje, a história de Eliana Macedo, a primeira grande dama do cinema brasileiro. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Que tal se déssemos uma volta de jeep? Impossível. Tenho a fazer para cumprir. A decisão começou em 1949, pelas mãos do tio dela, Watson Macedo, um dos grandes mestres da chanchada. Eliana Macedo, nome artístico de Eli Macedo de Souza, nasceu em Itaucara, no dia 21 de setembro de 1926, Rio de Janeiro. Considerada uma das grandes estrelas do cinema nacional, foi vencedora em 1954 do prêmio Saci, a maior condecaração das artes naquela época, pelo trabalho em A Outra Face do Homem. Eliana nasceu em Portela, terceiro distrito do município de Itaucara. Seu avô incentivou os filhos e netos a tocarem algum instrumento musical, formando a banda 15 de novembro, tendo Eliana como vocalista. Como não havia escolas em seu distrito natal, foi estudar em Nova Friburgo, onde cursou o primário. Posteriormente, cursou o ginásio em Miracema e o curso normal na escola normal de Nossa Senhora do Carmo, em Cataguases, Minas Gerais. De menina do interior, ela se tornaria uma estrela. Sua primeira atuação em filmes foi E o Mundo Se Diverte, de 1948, sendo dirigida por seu tio, Watson Macedo, ao lado de Carlos Manga, que foi responsável pela época áurea da Atlântida Cinematográfica. O Watson Macedo, seu tio, dirigiu Eliana por quase toda sua vida artística. Nos filmes, em vários números musicais, imitou por diversas vezes os trejeitos de Carmen Miranda. Seu grande momento como atriz foi no filme Carnaval no Fogo, de 49, em que interpretou dois papéis. O Watson Macedo tinha preferência pelas atrizes Maria Adela Costa e Cacilda Becker, mas os diretores da Atlântida impuseram Eliana e foi um sucesso estrondoso. Estrela das chanchadas da Atlântida atuou em cerca de 26 filmes, contrassenou com artistas que marcaram época, como Oscarito, Anselmo Duarte, Celí Frane, Trio Irequitã, José Legói e Grande Otelo, dentre tantos outros. Cantou também e interpretou nos seus filmes, formando dupla com Adelaide Chioso. Direita, cantei o Valdemar, mas o sargento rabugento muito terra, e foi ele quem trouxe de longe pra mim. No ano de 1950, Eliana casou-se com o pioneiro radiofônico Renato Murci, da então Rádio Nacional atual CBN, causando muitos comentários devido à grande diferença de idade entre ambos, já que Renato era 27 anos mais velho do que Eliana. Em 1954, ela foi agraciada com o prêmio Saci de Melhor Atriz, com o filme A Outra Face do Homem. Participou também do filme Balandros em Quarta Dimensão de Luiz Barros. Em 1958, no filme Alegria de Viver, exibiu seu talento de dançarina, experimentando um novo estilo rock'n'roll que aparecia no país. Na época, Eliana era uma verdadeira estrela por onde passava. Ela era conhecida em todo o país. Eliana continuou autuando no cinema de chanchadas até 63, quando então as chanchadas chegaram ao fim. Com a chegada do cinema novo comandado por Glauber Rocha, Eliana não teve espaço no novo rumo que o cinema tomaria. Começaria aí seu triste esquecimento. Acontece que o pessoal do cinema novo não gostava das chanchadas e talvez, por causa disto, não contratou Eliana para participar dos novos filmes. Em 1979, após a afastada, ainda participou da telenovela Feijão Maravilha, da TV Globo, contracenou com sua amiga de chanchadas Adelaide Chioso, quando cantaram alguns sucessos dos musicais dos filmes da Atlântida Cinematográfica. Infelizmente, não sei qual foi o motivo, Eliana não continuou fazendo novelas. E na década de 80, ela era apenas um rosto desconhecido. E assim foram seus últimos anos, esquecida por um país que não valoriza seus grandes ídolos. Eliana Macedo, a rainha das chanchadas, ou melhor, a princesa das chanchadas, veio a falecer no dia 18 de julho de 1990, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto aos 63 anos de idade. Completamente esquecida por um Brasil que não valoriza seus grandes ídolos. Na verdade, sua maior morte foi ainda em vida, já que na década de 80, ela era apenas um rosto desconhecido. Apareceu uma chance e eu não quero perder. Resolveu assim? Então, de repente, o que você me disse, aconteceu. Olha, você até que é muito legal. Legal ou não, já é tempo de você mudar de vida. Ao lado da amiga Adelaide Quioso, ela relembrou os bons tempos das chanchadas. Esta foi a história de Eliana Macedo, a rainha das chanchadas. E você, lembra de Eliana Macedo? Já ouviu falar em Eliana Macedo? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Até o próximo vídeo, obrigado pela companhia. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti